Senhor, se eu cair Que seja nos teus pés Porque eu sei Que a tua mão me põe de pé Senhor, meu barco está A navegar em alto mar Eu sinto um vento muito forte a soprar Parece não vai dar Meu pai Sei que os teus olhos estão perto a me enxergar Não há distância que tu não possa chegar Vejo teu fruto caminhar Vou sobre as águas Na hora em que o Senhor chegar O vento vai cessar E a tempestade vai se acalmar Porque sua palavra faz o mar parar Na hora em que o Senhor chegar O vento vai cessar E a tempestade vai se acalmar Porque sua palavra faz o mar parar Senhor Não quero vacilar quando o Senhor chamar Eu quero estar firmado na sua palavra Contigo sobre as águas eu posso andar Senhor Como Pedro sobre as águas eu quero andar Mas se eu não conseguir para o barco vou voltar No colo do Senhor eu quero descansar Senhor Meu barco está a navegar em alto mar Eu sinto um vento muito forte a soprar Parece não vai dar Meu barco está a navegar E que os teus olhos estão perto a me enxergar Não há distância que tu não possa chegar Vejo teu fruto caminhar Vou sobre as águas Na hora em que o Senhor chegar O vento vai cessar E a tempestade vai se acalmar Porque sua palavra faz o mar parar Na hora em que o Senhor chegar O vento vai cessar E a tempestade vai se acalmar Porque sua palavra faz o mar parar Senhor, eu quero vacilar quando o Senhor chamar Eu quero estar firmado na sua palavra Contigo sobre as águas eu posso andar Senhor, como Pedro sobre as águas eu quero andar Mas se eu não conseguir ir para o barco vou voltar No colo do Senhor eu quero descansar Senhor, eu quero vacilar quando o Senhor chamar Eu quero estar firmado na sua palavra Contigo sobre as águas eu posso andar Senhor, como Pedro sobre as águas eu quero andar Mas se eu não conseguir ir para o barco vou voltar No colo do Senhor eu quero descansar 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 No colo do Senhor eu quero descansar